10 pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal depois de tentarem saquear uma carga de frango congelado de um caminhão que tombou na BR-277. Você já deve estar pensando que foram os índios novamente, né? Mas desta vez não foram. Veja aqui a reportagem. 10 pessoas foram presas, suspeitas de participar da agressão. Pedras foram arremessadas contra os policiais que não permitiram o saque da carga. Agora a situação já está contornada e o transbordo da carga está sendo realizado. O caminhão tombou na BR-277, em Cantagalo, região de Laranjeiras do Sul. Carregado de frango congelado para retirar o veículo dali, foram quase 12 horas de espera. Enquanto isso, mais de 200 pessoas tentaram saquear a carga. Foram se aglomerando algumas pessoas, cada vez em número maior, o que demandou inicialmente o acionamento, além da PRF, de uma equipe de segurança, da própria seguradora. Mais tarde, uma equipe da Polícia Civil também compareceu ao local. E mais tarde ainda, três equipes da Polícia Militar ajudaram a Polícia Rodoviária Federal e as demais forças de segurança a conter a multidão que se aglomerou no local. A partir do momento que perceberam que não poderiam pegar a carga, as ameaças se tornaram mais fortes, mais eminentes. E, por fim, começaram a atirar pedras nas forças policiais e nas demais pessoas que estavam ali. O motorista teve ferimentos leves. A carga não foi levada pelos populares, que mesmo agressivos, foram contidos pela PRF, que contou com o apoio da Polícia Civil e Militar. Segundo a PRF, o caso não foge da realidade da região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 26% dos acidentes registrados na região de Laranjeiras do Sul terminam com tombamento de veículos de carga. Esses que muitas vezes são saqueados muito antes da Polícia Rodoviária Federal chegar, devido à dificuldade de acesso aos locais onde os acidentes geralmente acontecem. Somente em 2019, seis cargas foram saqueadas na região. Infelizmente, não é incomum. Por vezes, quando há o tombamento e dependendo do tipo da carga, as pessoas acham que podem se apropriar daquele bem. Mas a Polícia Rodoviária Federal e as demais forças foram exatamente para garantir, primeiramente, a integridade física das pessoas envolvidas no acidente das demais pessoas que passam pelo local e, em seguida, a integridade dos patrimônios. Saquear carga é crime e a pessoa que fizer isso pode ser presa por diversas tipificações penais. Muito obrigado, Rebeca Branco, aqui no programa. Obrigado, Ricardo Schneider.